Olha só, amanhã, meu povo, tem prova do líder, né? Como que vai acontecer isso? Eu não sei exatamente. Porque amanhã temos eliminação, prova do líder, eliminação do Buda, prova do líder e depois uma nova formação de paredão. Tudo isso amanhã, terça-feira. Estaremos aqui, inclusive, comentando essa loucura. E o Boninho, gente, soltou um spoiler de que a prova do líder dessa semana vai ser externa. Olha isso daqui. Vai ser uma prova aí que tem essa espécie aí de... Como que é isso? Uma prova externa, coisa que quem acompanha reality há um tempo, tipo Power Couple, sabe como que funciona. Vamos ver aqui a matéria da própria Globo. Olha só, Boninho, dá spoiler da próxima prova do líder do BBB24. Uma das maiores que o BBB já teve. Boa, né, gente? É bom se movimentar, né, Boninho? Porque quando a audiência está muito boa, a gente vê que o BBB, igual esse ano, a audiência está muito boa. É uma já das maiores edições. Aqui no meu canal, gente, já é a segunda maior temporada que a gente está comentando aqui de reality, tá? De engajamento e tal. Essa já é a segunda maior. E aí, só perde para o BBB22, que foi o do Arthur Aguiar, que foi a nossa melhor cobertura de números, engajamento e tudo mais, né? Esse já é o segundo melhor reality que a gente está cobrindo. Quando a audiência está muito boa, a gente vê que eles não se mexem muito, as provas ficam chatas e tudo mais. Agora a gente tem uma prova que parece ser muito interessante, né? Através das redes sociais, o diretor de gênero da Globo mostrou os bastidores da disputa. O jogo está na reta final. Na noite dessa segunda, Boninho deu um spoiler da próxima prova do líder do BBB. Através das redes sociais, o diretor de gênero da Globo contou que a disputa será uma das maiores que o reality show já teve. Em vídeo divulgado no Instagram, o diretor mostrou os bastidores da prova do líder do BBB24, que será disputada nesta terça-feira. Certo momento, Boninho filma o diretor do BBB e pergunta sobre a dinâmica. Essa vai ser animada, responde o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado é outro diretor ali, né? Em seguida, Boninho comenta sobre a disputa ser uma das maiores de todos os tempos do reality show. Vou testar? Não, mas fica preparado porque acho que vai ser a maior prova que a gente já fez no BBB, afirma ele. Na sequência, é possível ver Dourado fazendo o teste da prova do líder. O diretor é alçado por um guindaste segurando alguns itens em suas mãos. Só que como que vai ser feito isso? Gente, deixa eu colocar aqui o vídeo que está lá no Instagram do Boninho, só que eu vou ter que colocar sem áudio, porque ele coloca música, o Boninho, nos vídeos, só para que a gente não consiga reproduzir aqui. Cadê a JB Boninho? Eu sempre confundo o arroba dele. JB Boninho. Cadê essa daqui? Olha só, não dá para colocar com áudio, tá? Mas aí, olha só, é uma área externa. Como que eles vão fazer isso, gente? Visto que, tem até um comentário ali do Tadeu Schmidt, colocou uma caveirinha ali, um diabinho, sei lá. Olha lá, como que eles vão fazer isso, gente? Sendo que amanhã tem eliminação e formação do paredão. Então, isso tem que ser ali no próprio Projac, né? Esse é o Dourado. O cara é bonito, hein, o Dourado? O cara é bonito, hein? Olha lá, está amarrando um lá em cima e está soltando. Aí, soltou alguma coisa na mão. Ó, tem algumas... Opa, é prova da Demicom. Essas latinhas de tinta, acho que é da Demicom, hein? Latinhas de tinta vermelha. O que é isso? O que é isso, gente? Vai ter essa luz toda? Vamos lá, ó, tá? Vamos ver. Ah, não, é da Rexona? Rexona comentou aqui, ó. A gente não ia abandonar bem na hora da prova do líder, né? Vamos entrar para a história de ser Rexona. Mas não sei se vai ser da Rexona. Porque aquelas latinhas de tinta de pelúcia ali parecem da Demicom. Olha lá, o Marcelo Dourado. Vai... Vamos ver lá quando ele vai... Olha lá. Está indo. Ó, e soltou um negocinho. Provavelmente vai ter que acertar alguma coisa em algum ponto. Em algum lugar. Vai ter que acertar alguma coisa em algum lugar ali. Vamos ver como que vai ser. E esse negócio aí, essa coisa toda coloridona aí. Será que vai ser todas essas luzes? Deixa eu passar para o Kai. Enfim, vamos ver como que vai ser. Falaram que é a próxima prova do líder. A próxima prova do líder é amanhã, terça-feira. Amanhã tem eliminação do Buda, prova do líder e formação de paredão. Como que vai ser isso? Ou será que eles vão jogar a formação de paredão para quarta-feira? Eliminação é na quinta. Então, eu acho que não. Acho que vai ser tudo amanhã. Isso vai ser perto do Projac? Ou eles vão antes do programa? Vai mostrar a prova gravada para a gente? Tipo uma prova do Anjo? Como que vai ser feito isso? Tô curioso. Vai ser tudo isso amanhã. A gente vai acompanhar aqui como que vai ser feito isso. E a gente vai ver aqui no canal. Estaremos aqui, gente. Estejam aqui com a gente, tá? Ó, gato senhor, seu dourado. Disse Amanda Barotti. Não é gato, cara, gente? Vixe, será que eles têm medo de altura? Disse Maria das Dores. Pois é. O Power Couple que fazia muito isso. Prova externa e tal. Outra coisa. Toda vez que tem essa coisa do... Que tem prova externa... Nossa, gente. Eu lembro do Power Couple. Sempre rolava depois uns boatos de que saíram informações privilegiadas e que vazou alguma coisa de não sei quem. Sempre rola isso, gente. Todo ano rola isso. Que saiu uma notícia de que alguém falou que o Davi é favorito. Que alguém chegou e falou isso aqui. Que oito milhões... Sempre tem esses boatos. Vamos ver como que vai ser. Nossa, com certeza amanhã vai sair coisa. Outra coisa. Estou pensando. Onde que é essa prova? O Globo está mantendo em segredo? Será que é um lugar privado? Não vai entrar ninguém lá? Será que já não tem aqueles fãs sem noção que adoram mandar carro de som para a fazenda? Esse tipo de coisa. Já tentando se aproximar ali do local? Para talvez mandar um recado, alguma coisa do tipo para alguém? Complicado, tá? Vamos aguardar para ver. Amanhã pode ser um dia bem bagunçado. Amanhã já vai ser um dia forte porque a gente já vai ter muita coisa para comentar. Mas pode ser um dia bem bagunçado por conta desses boatos.